A bomba que pode detonar o lulismo, o barba está sob ameaças. Pessoal, muitas pessoas estão agora debatendo se o Lula é comunista ou se o Lula é um globalista. Um querido amigo nosso, acho que foi o Antônio, se eu não me engano, colocou vários vídeos lá no WhatsApp hoje mostrando algumas coisas. Mas a pergunta é, será mesmo que o Lula é globalista ou o Lula é um comunista? Se você acha que ele é comunista, coloca um. Vai no comentário, todo mundo, vai no comentário. E se você acha que ele é globalista, coloca dois. Nós faremos uma análise aqui das falas do Lula que foram colocadas no nosso grupo de WhatsApp para a gente entender o que realmente está acontecendo. Mas da maneira que eu vejo é, o Lula é fraco que tenta criar uma narrativa que é forte. O Lula está em queda livre, mas tenta criar uma narrativa que ele está firme e forte. Então essas são as narrativas. E nós precisamos mostrar isso para todo o povo brasileiro. Muitas pessoas acreditam que o Brasil já era, Lula vai ficar no poder para sempre, o Brasil não tem mais vez. Aqui na Família Vida Gringa não acreditamos nisso. Nós acreditamos ao contrário. Nós acreditamos que quem riu por último riu melhor. Nós acreditamos que o governo Lula está caminhando ao abismo e logo, logo vai cair. Nós acreditamos que iremos vencer em 2026. Ou seja, tudo depende de cada um de nós. E o Lula, ele está na nossa mão. O poder do Lula nesse momento é tentar manipular você e eu para que a gente não possa acreditar na vitória. Se nós tivermos mais pessoas criticando, dizendo que o Brasil já era, desistindo, então realmente o Lula irá vencer. Mas se a maioria do Brasil for para cima e mostra que não, a direita irá vencer, nós não cairemos nessas narrativas, nós não iremos dar ouvidos aos profetas do caos, nós iremos ficar firme e forte e lutar para um Brasil melhor, nós iremos vencer. Quem rir por último rir melhor, nós iremos rir, nós iremos ganhar de virada. Nós estaremos comemorando agora, dia 2024, onde nós teremos eleições municipais e em 2026 teremos grandes vitórias. Galera, não esqueça, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, dê essa força para a gente, inscreva-se no canal e dê o joinha. Vamos chegar a 10 mil joinhas. Nossa meta são 10 mil joinhas em todos os vídeos. Às vezes eu esqueço de falar, você esquece de dar o joinha, aí passa despercebido. Então vamos chegar aos 10 mil joinhas desse? O vídeo passado não chegou porque a gente esqueceu de avisar. E também, pessoal, vamos compartilhar. Pegue o link desse vídeo, joga em todos os grupos. Eu vou te dar aí 5 segundos para você fazer isso. Está pronto? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Valeu. Deus abençoe todos vocês. Vamos direto ao assunto e ver aqui o que nosso amigo colocou lá no grupo do WhatsApp, que foram várias falas do Lula. Vamos lá. Olha só isso aqui. Vamos escutar. Isso, Chula, que o Brasil tem investido em uma nova governança mundial. Por que uma nova governança mundial? Porque se você tirar uma decisão aqui em Belém sobre a questão do clima e não houver uma decisão de cumprimento, volta para o Estado Nacional e os congressos nem sempre aprovam. E aí as coisas não funcionam. Então nós vamos ter uma governança global. A ONU não precisa ser remodelada. A ONU não pode continuar com a mesma estrutura que ela foi criada em 1945. Então você vê aqui o Lula falando a governança global. Mas esse mesmo Lula que foi colocado naquela cadeira pelo sistema, na minha opinião, ele pode ser tirado daquela cadeira pelo sistema. Quem o colocou vai tirá-lo. Mas esse sistema que o colocou na cadeira, e esse discurso era o discurso que vinha também durante as eleições e antes das eleições, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a grande mídia já botou o pé atrás e disse Lula, traidor do Ocidente. Lula vira as costas para o Biden. Aqui nos Estados Unidos, naquela matéria que nós vimos, falando sobre como foi todo o sistema, onde os Estados Unidos, os globalistas americanos fizeram de tudo para que o Lula subisse na cadeira, subisse na rampa, ali explica no final que o próprio Biden diz que não estará mais com o Lula nas próximas eleições. Ou seja, tomara que o Biden perca agora 2024 e o presidente Donald Trump ganhe. O presidente Donald Trump ganhando agora em 2024 será mais uma onda conservadora que vai dominar o Brasil. Então, a gente tem que prestar atenção nessas falas. Por que o Lula agora se aproxima ao sistema? Será que isso tem a ver com o Paul e o Carvajal, que agora o próprio Biden tem algum trunfo na mão? O que está acontecendo que o mesmo Lula, que uma vez que ganhou as eleições, ele foi para abraçar a China, abraçou a Rússia e atacou os Estados Unidos. Depois de muitas críticas ao Lula, ele começou a mudar. Então, eu vejo, cara, que o Lula está mais parecido com um agente duplo do que necessariamente A ou B. Vamos lá, vamos continuar. Ele diz mais uma coisa, presidente. Ele com o Biden. É preciso que a gente estabeleça uma nova conversa para construir uma governança mundial mais forte. Porque a questão climática, se não tiver uma governança global forte, governança global de novo. Que todos os países são obrigados a cumprir. Se nós não tivermos, não vai dar certo. Eu não sei qual é o fórum. Não sei se é na ONU. Não sei se é no G20. Não sei se é no G8. Mas alguma coisa nós temos que fazer para que a gente obrigue os países, o nosso congresso, os nossos empresários, a acatar decisões. Imagina, uma governança global que obrigue os países, os nossos congressos, a cumprirem as ordenanças. Mas você vê o nível do fascista. A única coisa que eu duvido aqui, olhando bem nesse vídeo, eu acho que o Biden está dormindo, hein? Ai, eu acho que o Biden está cochilando. Ele está assim, ó. E o Lula está falando sozinho. Quem é que está aqui e acha que o Biden está dormindo ali? Bota aquele high five. Bota aquela mãozinha rosa ali. Bota ali três mãozinhas. Todo mundo, bota aí no comentário. Vamos lá, vamos continuar. Olha o Biden. Olha ele. Se isso não acontecer, a nossa discussão sobre a questão climática ficará muito prejudicada. E eu acho que nós não temos muito tempo. Urgentemente. Nós precisamos tomar atitudes. Aí o Lula fala assim, nós não temos muito tempo. Talvez o Lula não tenha muito tempo. Vamos lá. O que eu acho que precisa acontecer é que a gente tem que ter uma governança global com mais autoridade. Governança global. que outros países possam participar do Conselho de Segurança para que algumas decisões de ordem climática seja tomada a nível internacional. Eu senti muita disposição do presidente americano de contribuir. Muita disposição. As nossas equipes vão continuar conversando em todas as áreas para que a gente possa ter uma evolução muito, muito importante para o Brasil e para os Estados Unidos. Lembrando a você, pessoal, que a visita do do Barba ao o Biden eles se encontraram foi uma visita mais rápida da história a marmita do Lula não se encontrou com a esposa do Biden e saíram dos Estados Unidos não resolveram absolutamente nada. Nenhum acordo, nada. Absolutamente nada. Foi lá para a China foi lá para os comunistas abraçou, atacou os Estados Unidos rasgou os Estados Unidos no meio e criou toda essa bagunça. Então, de um lado ele fala as coisas que o Oeste que o Ocidente quer ouvir e do outro lado ele simplesmente abraça o comunismo como ele falou no outro dia que ele tem o orgulho de ser chamado de comunista. Então você começa a entender as coisas mas vamos lá que tem muito vídeo que o amigo colocou lá. Vamos lá. É importante ter em conta que o mundo está precisando de uma governança global governança global sobretudo na questão climática porque quando nós tomamos uma decisão e essa decisão é levada para o Estado Nacional normalmente o Estado Nacional não concorda. Os empresários não aceitam. Fascista. Os deputados e senadores não votam e não aprovam. Então aquilo que nós aprovamos aqui vai sendo um amontoado de papel que vai ficando dentro da gaveta depois troca-se de gaveta mas continua sem funcionamento. Se tem uma coisa que nós precisamos de uma governança global é a questão climática. Porque nós temos que ter um fórum multilateral que decida com poder de decisão definitiva para que seja aplicado. Porque se não o tempo passa a gente morre e as coisas não são cumpridas nesse mundo. Com esse objetivo que eu votei a me candidatar presidente da República do Brasil é com esse objetivo que eu estou aqui falando de novo do povo brasileiro eu não votei para fazer o mesmo que eu já tinha feito. Eu votei para fazer mais e por isso espere um Lula muito mais cobrador. Aqui você vê o fascista do Lula em outras palavras dizendo que precisa na governança global que venha obrigar os países a fazer o que ele quer. E o mais vergonhoso é que o mundo todo está vendo isso. E o mundo olha para esse Lula falando e os políticos pensam cara olha esse cara ele é um fascista ele está dizendo que alguém tem que ordenar e se o deputado se um senador não concordar ele tem que ser obrigado a fazê-lo. É um absurdo. Então o Lula é globalista? É a pergunta né? Vamos lá. É importante lembrar presidente que nós estamos falando de governança mundial de mudanças na governança mundial e antes tomarmos decisões nas dezenas de COP que nós fazemos para discutir aliás estamos estamos reivindicando fazer a COP 30 no Brasil em 2025 no estado do Pará no estado amazônico para que as pessoas vejam de perto a Amazônia mas se você não tiver uma governança forte para se exigir o cumprimento das decisões a gente vai nas reuniões governança forte e no ano seguinte a gente faz outras reuniões tomas outras decisões e no ano seguinte faz outra e as decisões nunca entram em vigor porque quando a gente tenta aprovar no estado nacional muita gente não consegue a COP a COP de Copenhague em 2009 até hoje as coisas que foram aprovadas o acordo de Paris até hoje não foi colocado em prática o protocolo de Kyoto até hoje não foi colocado em prática então é preciso que a gente crie uma nova governança mundial nova governança mundial é o que ele vem falando há tempos olha só isso aqui se nós não mudarmos essas instituições a questão climática vira uma brincadeira e por que que vira uma brincadeira quem é que vai cumprir as decisões emanadas dos fóruns que nós fazemos é o estado nacional vamos ser franco quem é que cumpriu o protocolo de Kyoto toma uma aguinha uma aguinha milagrosa quem é que cumpriu as decisões da COP15 em Copenhague quem é que cumpriu o acordo de Paris ou seja e não se cumpre porque não tem uma governança mundial com força para decidir as coisas e a gente cumprir se cada um de nós sair de uma COP e voltar para aprovar as coisas dentro do nosso estado nacional nós não iremos aprovar então é preciso ter clareza que se a gente não mudar as instituições o mundo vai continuar o mesmo tá bom então vamos lá pessoal tem mais ainda de vídeos do Lula falando a mesma coisa então o que acontece na minha visão está clara que o que o Lula está fazendo é que o Lula está sob ameaça o Lula ele sabe que o estado brasileiro é globalista o estado tem um sistema o sistema está em controle então o Lula sabe que ele não vai conseguir fazer do Brasil um comunismo ele está tentando enfraquecer as forças armadas ele está tentando criar suas próprias forças armadas o Lula está tentando todas essas coisas mas ele não vai conseguir ele não vai conseguir ter resultados que ele quer ele não vai conseguir transformar o Brasil em um comunismo então o que o Lula precisa fazer ele precisa tentar enganar o ocidente dizendo que ele é um globalista dizendo que ele quer lutar pelo ocidente que ele quer lutar para que as coisas para o clima quer lutar você sabe que quando ele fala lá do que aconteceu em 2009 e antes disso ele estava no poder e nunca que o Brasil fez nada de bom nada o Lula nunca fez o que ele prometeu foram só mentiras então a mesma coisa a gente vê hoje no nosso Brasil a gente vê as pessoas não podem se enganar pensando que o Lula ele agora está no sistema e largou o comunismo de vez não ele está jogando dos dois lados ele está enganando tentando enganar os globalistas mas o mesmo lado ele não larga os comunistas porque o Lula querer não é poder muitas pessoas falam assim mas Fábio se o Lula é um comunista depois de dois mandatos depois de um mandato e meio da Dilma por que ele não fez o Brasil um comunismo porque querer não é poder o Lula nunca teve o poder para fazê-lo o Estado brasileiro sempre foi do sistema o sistema sempre esteve em comando mesmo como o presidente Bolsonaro ganhou as eleições o executivo era o conservador e o Bolsonaro teve que fazer o que? bater de frente com o sistema quem é o sistema? o governo o governo foi para cima do Bolsonaro quer dizer o Estado foi para cima do Bolsonaro o Bolsonaro o governo o Estado o Estado é o sistema o Estado foi para cima do presidente Bolsonaro e o Bolsonaro lutou para limpar toda essa sujeira e foi muito difícil foi muito difícil limpar o presidente Bolsonaro não terminou o trabalho precisávamos do presidente Bolsonaro ganhar essa eleição para que ele viesse a limpar ainda mais e depois disso entrasse o outro conservador continuassem essa faxina até chegar ao ponto de que o Brasil verdadeiramente estaria limpo dessa safadeza mas nunca teve então nós temos o Brasil dividido em três os conservadores que somos nós o pessoal do establishment que a gente chama de globalista ou establishment a direita limpinha a esquerda limpinha essa galera e os comunistas que é o Lula então não caia em narrativas a pensar de que o Lula é amigo do Biden que o Lula abraça com o Macron pessoal isso aí é tudo fachada cortina de fumaça o Lula é comunista mas ele também para puxar um saque para não cair porque está sob ameaça ele terá de fazer algumas coisas que o sistema manda ele fazer tanto é que o próprio Alckmin é do sistema e é o vício do Lula o sistema você pode ver que o Centrão agora dominou o governo então por exemplo as pessoas pensam mas Fábio o Lula comprou todo mundo o Lula não comprou todo mundo você viu que por exemplo Alexandre Moraes pediu mandou para que o Dino liberasse os vídeos que tinham ali no Ministério da Justiça você vê que quando a CPMI pediu os vídeos o Dino disse que não poderia ele era proibido de fazê-lo pelo STF quando Alexandre Moraes liberou os vídeos o Alexandre Moraes disse que não tem como não liberar o vídeo ou seja não houve nunca proibição o que aconteceu é que o Dino está querendo esconder alguma coisa e a realidade é que quando o vídeo do outro ministério lá foi revelado o ministro caiu quando porque tivemos um outro ministro que não queria revelar nós temos dois ministros que não querem revelar o Gedias não queria revelou e caiu e aí você tem o outro ministro o ministro no caso o Dino que não quis revelar só que agora o Alexandre Moraes contra a decisão do governo ele mandou liberar será se a gente vai ver algumas coisas que o Dino não quer que a gente veja ou seja então você vê na cara que o governo Lula não está com esse poder todo e o governo Lula não comprou o Centrão na verdade o Centrão que está comprando o governo Lula então o governo Lula está na mão do Centrão as coisas que forem para o Estado vão passar mas as coisas comunistas não irão passar então essa vai ser a briga que a gente vai ver vamos fazer uma uma um giro rápido de notícia aqui olha aí ó imagens liberadas do ministério da justiça do dia 1 do dia 8 do 1 são constrangedoras para o Flávio cara constrangedoras porque você tem que pensar comigo ele foi o ministro que disse que não poderia mostrar as imagens por que que não poderia aí ele disse que era o STF o STF falou não tem nada a ver a gente pode mostrar bosta de uma vez então vamos ver o que tem nessas imagens porque o pessoal da CPMI vai acabar mostrando Tarciso diz que não vai ser candidato à presidência o nosso próximo vídeo vai ser sobre isso muito interessante a entrevista que o Tarciso deu quem é que assistiu a entrevista do Tarciso bota a mãozinha aí bota a mãozinha rosa aí quem assistiu bota aí valeu desfazendo L hashtag é a erguida após Lula descumprir promessa de campanha e taxar compras na SHEN muitas pessoas que fizeram L estão desfazendo L porque o governo Lula está derretendo mas existe os profetas do caos que está dizendo que Lula já ganhou Moraes manda redes sociais informarem se 244 pessoas seguem ou deixaram de seguir Bolsonaro então existe uma investigação de 244 pessoas que supostamente seguiam ou seguem o presidente Bolsonaro e o Alexandre de Moraes quer saber se essas pessoas tiveram acesso a alguns vídeos que o Bolsonaro fez etc e tal isso aqui é uma coisa maluca completamente louca é uma coisa totalmente que não mostra absolutamente nada por exemplo eu sigo o Lula então se o Lula fizer alguma coisa errada você vai seguir quem é que segue o Lula e vai dizer que eu sou um apaixonado pelo Lula não eu sigo o Lula porque eu não gosto do Lula eu sigo o Lula para ver as cagadas que o Lula faz então pessoas que seguem o Bolsonaro não quer dizer nada absolutamente nada nunca sugeri que Silvinei interferisse na eleição diz Torres existe um Fischer Expedition que querem prender o Bolsonaro e agora estão colocando o Anderson Torres junto com Silvinei e o Bolsonaro depois do primeiro turno aonde eles estão criando uma narrativa de que eles programaram tanto para prejudicar o Lula inacreditável a narrativa comissão do Senado irá investigar atividades do grupo Sleeping Giants muito bom o Senado vai começar a investigar esse grupo que tem atacado vários canais conservadores bomba candidato morto no Equador disse que Lula era um corrupto de volta ao poder e que Bolsonaro não colaborou com a investigação bom aí ele falou umas verdades e aí acabou pagando por isso por unanimidade ministro do o STF aprova o aumento de próprio salário isso aqui é o que a gente não dá nem para a gente comentar sobre isso porque se eu for falar umas coisas que eu deveria falar eu vou acabar sendo preso então a gente não pode nem falar o que a gente vê aqui porque realmente nesse momento dá muita raiva de você ver ministros aumentar o seu próprio salário em unanimidade isso aí todos eles concordam Bolsonaro doa 100 mil para a viúva do soldado da rota eu não sei nem como que o carinha da Globo conseguiu fazer essa matéria vi na Globo vi no UOL vi no Poder 360 eles tiveram que engolir o presidente Bolsonaro doar 100 mil para a família do cara que morreu que presidente né que presidente cara é paulada atrás de paulada sensacional Bolsonaro o segmento o segmento do comércio que teve o pior primeiro semestre em quase 20 anos incluindo 2020 a Miriam Leitão você vê que eu falei para você que o sistema vai para cima do Lula é questão de tempo a Miriam Leitão vai para cima do Lula o negócio ficou tão feio que o segmento do comércio teve o pior semestre em quase 20 anos incluindo 2020 ou seja durante a pandemia o governo fez o melhor trabalho do que o Lula está fazendo agora é inacreditável essa coisa galera vamos colocar o pé no chão e entender que Lula é comunista não deixe de se enganar Lula é comunista e o que ele quer é poder para poder implementar aquilo que ele quer Deus abençoe a todos vejo vocês mais tarde